Bom, agora olha essa história, uma lei redigida usando a inteligência artificial foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. O projeto é de autoria do vereador tucano Ramiro Rosário. E nós vamos agora até o parlamento aqui da capital gaúcha para falar ao vivo com meu grande amigo, querido amigo, repórter de rede aqui do Grupo Band RS, Ticiano Kessler. Boa tarde, Tice. Olá, Mota. Muito boa tarde. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui. E essa questão da elaboração do projeto de lei com o uso de inteligência artificial só foi revelada depois, pelo vereador Ramiro Rosário, depois que houve a aprovação e a sanção pela Prefeitura. Estou no gabinete do vereador para nos contar melhor essa história de como a inteligência artificial elaborou esse projeto de lei que proíbe que o DMAI cobre dos usuários, dos clientes, pelos hidrômetros que são furtados, um problema que é recorrente aqui em Porto Alegre. Vereador, boa tarde. Já foi pensado desde o início manter esse segredo e só depois revelar o uso da inteligência artificial? Boa tarde, Ticiano. Boa tarde, Almota, todos que nos acompanham aqui na Band. Sim, escolhemos um projeto muito objetivo, um projeto que fugisse de polêmicas para que nós pudéssemos justamente fazer esse processo do uso da inteligência artificial dentro da produção legislativa. Eu sou um defensor do enxugamento da máquina estatal, que nós possamos ter mais otimização do tempo dos servidores públicos, dos agentes políticos, que a gente consiga, inclusive, promover uma discussão da redução do número de assessores, até mesmo, eventualmente, de parlamentares no país. E achei que é muito importante que nós pudéssemos iniciar esse debate aqui por Porto Alegre. Portanto, escolhemos essa pauta, que é uma pauta também muito legítima, muito presente no dia a dia da cidade, em diversas regiões, muito especialmente no quarto distrito, Zona Norte, onde há um altíssimo furto de hidrômetros, os relógios de água dentro dos imóveis. E esses equipamentos são instalados pelo próprio DMAI e não pode o cidadão, o pagador de imposto, fazer qualquer alteração naquele equipamento, nem mesmo adotar medidas de segurança para evitar o seu furto. Porém, no momento que é furtado, ele tem que pagar pelo equipamento. Então, nada mais justo também que nós pudéssemos trazer essa lei aqui e aprová-la, como foi aprovada, e, obviamente, há esse componente especial. A lei é muito simples no seu objetivo, mas ouso dizer que ela é revolucionária na sua forma. Vereador, a importância também de saber usar essas ferramentas e usá-las para o bem, porque tem muita gente que usa para o mal, né, Mota? A gente sabe muito bem disso. Nesse caso, o vereador relatou que ele colocou o problema dos furtos e pediu para fazer um projeto de lei para a inteligência artificial desenvolver o projeto de lei. Ficou prontinho ou teve que mexer em alguma coisa? Ticiano, eu costumo dizer que ninguém será substituído pela inteligência artificial, mas nós poderemos, sim, ser substituídos por quem sabe usar a inteligência artificial. É fundamental que, nas mais variadas atividades do conhecimento humano, nós possamos usar das tecnologias para buscar maior produtividade, para buscar redução de custos, de despesas. E dentro do poder público, obviamente, isso pode ser visto. A lei, no momento da Open Eye ali, que eu coloquei no chat GPT, né, de forma bem clara também, isso é muito importante, saber usar a ferramenta de forma bem clara, olha, quero um projeto de lei de origem do legislativo e não do executivo, que verse sobre a proibição de cobrança pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto em Porto Alegre quando há o furto do hidrômetro em imóveis, né? E com cerca de 280 caracteres que eu provoquei, a tecnologia, ela nos deu ali uma lei, um projeto de lei com oito artigos, com toda uma fundamentação também, a própria justificativa do projeto de lei ela escreveu. E o que eu achei mais interessante, ela não deu simplesmente o corpo, o texto, que já seria uma forma de aumentar a produtividade, ganhando tempo na elaboração de um texto mais complexo. Mas ela também propôs ideias, ideias da própria inteligência artificial, que no seu banco de dados certamente ela procurou as melhores práticas existentes em legislações parecidas dentro e fora do Brasil, esse é o mais incrível também da inteligência artificial, porque ela busca os dados em todo o planeta para poder nos dar as suas respostas. E ela, por exemplo, disse, criou um artigo dizendo que no caso do hidrômetro ser furtado, naquele período que o hidrômetro ainda não for substituído, o cidadão também está isento da tarifa de água. Ou seja, o vereador não pensou nisso e a inteligência artificial pensou. Exatamente, ela trouxe essa ideia, essa sugestão para a gente e, obviamente, a ideia era boa, ela contribuiu com o projeto, estava de acordo com os valores e com os princípios do mandato e nós demos seguimento. Muito obrigado, vereador Ramiro Rosário, que apresentou, divulgou oficialmente. Fala, Mota. Já dá para dispensar, então, os assessores, né? Já pensou se a moda pega aí com a inteligência artificial? Só faz uma pergunta para o vereador Ramiro, do PSDB, ele tem, lógico, eu não posso generalizar de maneira nenhuma, mas existe em todas as câmaras de vereadores pessoas qualificadas e pessoas não qualificadas para trabalhar no parlamento. Vai ter gente aí querendo utilizar a inteligência artificial para dar nome de praça e de rua, viu? Porque nem isso alguns vereadores sabem fazer, né, Tice? Pois é, Mota. O Mota estava comentando da questão de se reduzir até o número de pessoas dentro da máquina pública que a gente conversava e o mau uso, né? Que talvez algum vereador por aí use para inventar nome de rua e de praça, né? Que, segundo o Mota, tem vereador que nem isso sabe fazer, vereador. Olha, eu considero que o uso da tecnologia vai ajudar muito diversos parlamentares, vereadores, vereadores desse interiorzão do Brasil, por exemplo, que muitos deles em câmaras de vereadores menores não há sequer assessor. Então, com o uso da ferramenta tecnológica, da inteligência artificial, nós podemos ter uma elevação no nível, na qualidade da produção legislativa nas câmaras, nos parlamentos, no Brasil inteiro. Eu vejo com esse foco e acho muito importante, né? Porque a gente tem que saber também que não é algo novo, recente também, se utilizar, por exemplo, textos que já deram certo em outros locais. Não foi esse caso da inteligência artificial. Mas é muito comum, o Mota sabe disso, de vereadores que pegam uma ideia, um projeto de lei no Rio de Janeiro. Gostaram da ideia. Faz o copia e cola, traz para cá. Inclusive, a própria diretoria legislativa aqui da Câmara já disse, foram vários os projetos que, no projeto de lei, inclusive, constava o nome de outra cidade. Então, o trabalho de copia e cola. Nesse caso aqui, nós queremos é promover um debate do uso da ferramenta de forma correta para ela qualificar o trabalho legislativo e da máquina pública por completo. Nós já vivemos aí um cenário, comentava com o Ticiano antes aqui, na década de 70, Porto Alegre fazia concurso público para contratar gari. Gari que varre a rua, que recolhe o lixo, que é concursado público. Ao longo das décadas, a máquina pública foi buscando outras alternativas e hoje nós temos a terceirização dos serviços, com bons contratos, com rigor, com transparência, fiscalização, para poder ter empresas especializadas na entrega de determinados serviços. Agora, imaginem a revolução que nós vamos enfrentar nos próximos anos com a inteligência artificial, para que ela possa também ajudar o serviço público a ter maior eficiência, maior transparência, inclusive de fazer trabalho de fiscalização interno, bater notas de despesas, por exemplo, para que a gente possa saber se está tendo uso indevido do recurso público e mais do que isso, fazer, inclusive, com que a gente possa ter o enxugamento da máquina administrativa. Mais uma vez, obrigado, vereador Ramiro Rosário. Então, Mota, essa é a manifestação. O vereador revelou agora, depois da sanção do projeto, que ele foi elaborado através da inteligência artificial. Já está valendo essa lei aqui em Porto Alegre, viu? Tá certo. Obrigado, obrigado, Tice. Obrigado ao Cris, né, que está lá com o Tice, e também ao vereador Ramiro do PSDB. Se isso representar a economia do dinheiro do povo, sensacional, né? Já vale a partir daí. E enxugar a máquina pública. Tem muita gente que não faz absolutamente nada. É um festival de conçação. E eu repito, tem vereador aí que nem projeto para dar nome de praça e nome de rua sabe elaborar, não é verdade? Sabe elaborar. Então, assim, se a sociedade ganhar com isso, já está valendo. Bom, voltando para...